Bebendo pelo Mundo Olá amigos e amigos gostam de cerveja No Bebendo pelo Mundo da edição 109 do programa sobre cerveja com o professor César Peixoto Falaremos do Havaí O Havaí, histórico estado norte-americano encravado no meio do Pacífico E ícone do surf mundial, tem uma cena cervejeira invejável O Havaí é conhecido por suas belezas naturais, seus vulcões, suas praias e suas ondas O campeonato de surf e uma culinária riquíssima, com muitas opções em frutos do mar Em termos de cerveja, são várias as opções Maui Brewing Company, uma das cervejas no pub Maui Brewing Company em La Reina É a Bikini Blond Lager, leve e refrescante Temos ainda a Big Swell Ipa, lupulada e com 6,8% de álcool A Cocomute Rio A Porter, com aroma de café e caramelo A Pineapple Manawit, uma cerveja de trigo com notas de abacaxi E a premiada Black Pearl, uma Porter envelhecida em barris de rum, com notas de rum escuro, coco torrado e melaço Cona Brewing Company, com pubs na Ilha Grande e em Oahu A cervejaria está localizada na instalação de Cona, onde passeios gratuitos são disponíveis O pub em Oahu está fora da movimentada área de Waikiki, no Cocomarina Center Temos a Hula Hefeweizen, uma cerveja de trigo com notas herbáceas e de banana E a Pipeline Porter, fabricada com 100% café Cona, cultivado na Ilha Grande Big Island Brew House, que oferece rótulos como a White Mountain Porter, com notas de chocolate, lúpulo e especiarias E a Paniolo Pale Ale, com notas de lúpulo e frutas tropicais Lanikai Brewing Company, em Lanikai Beach, oferece tábua de degustação e rótulos como a 808 Imperial Ipa Fabricada com flores locais, de picaque E a Pillbox Porter, uma rica e intensa Porter, com notas de chocolate e infusão de baunilha havaiana e taitiana Big Aloha Brewery O famoso restaurante Sun Shoe, faz cerveja na sua Big Aloha Brewery, situada em Honolulu Oferece uma variedade de cervejas do Brewmaster David Campbell Destaca-se a Kiwawi Honey Porter, fabricada com mel Kiwawi, colhido localmente e com notas de chocolate defumado As harmonizações mensais oferecem uma refeição de 5 pratos e a chance de experimentar 100 cervejas diferentes Localizado perto de Chinatown Onolulu Beer Works, pub com 10 torneiras de cervejas próprias, que oferece uma cerveja de trigo com notas de coco queimado A Coco Weizen A Pei Marriai, uma cerveja de estilo belga, fabricada com erva cidreira, cultivada localmente, limas, limões, tangerinas e laranjas E a Big Island Honey, com mel da própria ilha Waikiki Brewing Company, pub com beer garden, oferece a Aloha Spirit Blonde Ale, uma duplo malte leve e refrescante A Hannah Howl Half, uma cerveja de trigo clara e refrescante E a Jalapenho Malfi Amber Ale, com pimentas Jalapenho frescas E a Waimea Brewing Company, localizada na ilha de Kauai, na histórica Waimea Plantation Cottage A Waimea Brewing Company, tem cerca de 8 cervejas diferentes, sempre plugadas Você pode escolher a Wailalali Ale, batizada com o nome da famosa montanha de Kauai Este foi o Bebendo Pelo Mundo da edição 109 do programa Sobre Cerveja, com o professor César Peixoto Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro A apresentação, professor César Peixoto A apresentação, professor César Peixoto